Oi gente, tudo bem? Mais uma semana e cá estou eu, meio rouquinha, me desculpem pela rouquidão mas estou aqui cheia de vontade, alegria e felicidade para fazer o vídeo dos pincéis que eu comentei com vocês no vídeo de como montar um kit funcional de maquiagem se você ainda não viu, clica aqui e vai lá ver a gente vai falar hoje dos tipos de pincéis, quais são os pincéis que você precisa ter essencialmente, qual é o que você precisa ter, você sabe? hoje eu vou falar disso aqui também, vou falar de densidade, tamanho, o que serve, pra quê, pra onde então se você quer saber como é que funciona essa história de pincel, vem comigo e se gostar desse vídeo, não se esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui, vamos embora? a primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre tamanho é uma coisa um tanto quanto lógica mas se a gente parar pra pensar, realmente pensar em maquiagem, vai ficando tudo mais fácil onde eu uso esse pincel? Onde eu uso aquele pincel? então assim, esse pincel cabe aqui? Ah, então eu posso usar ele aqui e assim por diante, eu vou dar um exemplo muito tosco e exagerado mas vai ser legal pra ilustrar por exemplo, isso aqui é um pincel de pó mas eu posso aplicar uma sombra com esse pincel, por exemplo? até posso, se eu tiver um olho do tamanho de um cavalo, ok mas assim, não dá, olha só eu vou aplicar em tudo e não vou conseguir definir nada eu posso usar esse pincel aqui pra aplicar a base? posso, se eu não tiver tempo e quiser fazer a maquiagem pro ano que vem, talvez dê certo eu vou ser intuitivo na maquiagem onde cabe o quê? o segundo ponto é a densidade a gente pega o pincel e aperta ele esse pincel parece ser bem grande, maior que esse mas quando a gente aperta, olha só ele fica muito pequenininho e olha quando a gente aperta esse isso significa o quê? o pincel mais denso vai aplicar mais produto e o pincel menos denso vai aplicar menos produto isso se aplica tanto nos olhos quanto nos pincéis de rosto esse pincel da direita é um pincel sintético e esse pincel é um pincel de cerdas naturais eles são muito parecidos mas o ideal é que você use o pincel de cerdas sintéticas para produtos em creme e o pincel de cerdas naturais para produtos em pó eu acho que quando a gente fala de pincel nada é uma regra 100% porque eu uso esse pincel de cerdas sintéticas também com sombra em pó, por exemplo e funciona pode não ser o ideal mas funciona se funciona, legal e aí tenta na sua casa e tenta se adaptar e é claro que ah, me sinto melhor com esse, eu me sinto melhor com o outro o que eu quero dizer com isso é ah, eu só tenho um pincel de sombra de cerdas sintéticas eu não vou poder aplicar sombra? pode, talvez não seja o mesmo efeito a mesma cobertura mas poder? pode esses são os principais tipos que você vai encontrar por aí o primeiro e mais fácil de encontrar é esse aqui que é o língua de gato o pincel língua de gato é muito fácil de encontrar é barato e ele serve para aplicar base e também aplicar aqui, por exemplo, o corretivo vantagem ele é barato e fácil de encontrar desvantagem eu acho que ele deixa marcas das cerdas no rosto nada que você não possa resolver dando uma batidinha com a sua própria mão ou com uma esponjinha kabuki flat top esse tipo de pincel ele é muito mais denso então significa que ele vai aplicar muito mais produto e vai fazer uma cobertura mais pesada no seu rosto esse tipo de corte reto vai propiciar o que? um melhor acabamento um polimento da pele e isso é um ponto super a favor desse pincel o ruim é que ele chupa bastante produto e que tem uma cobertura pesada talvez para o dia não seja tão interessante por último, o meu preferido e queridinho de todos os pincéis de base que é o Duo Fiber o Duo Fiber tem esse nome porque ele deveria ser composto de duas fibras muitos dos pincéis que a gente encontra por aí não são fibras diferentes são pincéis tingidos na ponta e só isso o interessante na minha opinião desse pincel é que ele dá uma cobertura mais leve para a pele por ele não ser tão denso olha só ele é bem leve bem aberto então você consegue dar um acabamento leve mas também construir camadas o que eu quero dizer com isso é você pode passar uma camada de base não ficou do seu agrado do seu gosto passa outra camada e assim você vai chegando na cobertura que você quer e eu acho que ele não deixa tanta marca de cerda se você fizer movimentos circulares assim pincéis de blush os pincéis de blush normalmente são ou arredondados ou com o corte na diagonal também tem outros tipos de densidade tá bom gente por exemplo esse que ele é um pincel mais denso que esses a forma correta de usar esse pincel é com a pontinha para baixo assim porque aqui você concentra a cor e aqui na pontinha você esfuma eu prefiro esse aqui redondinho porque eu gosto muito de aplicar aqui na maçã o blush então eu tenho um controle maior esse pincel não é tão grande para o meu rosto então eu consigo aplicar aonde eu quero exatamente gosto de usar um pincel gordão para pó assim desse tamanho porque eu acho que ele concentra menos o produto então eu consigo pegar um pouquinho de pó e aplicar aonde eu quero porque eu sou uma pessoa que não gosta muito do acabamento do pó então esse pincel é ótimo claro que quando você vai aplicar por exemplo um pó só aqui embaixo das olheiras o ideal é que você use um pincelzinho menor que caiba na sua área lembra que eu falei vamos pensar onde vai o que? se eu vou usar pó só nessa área aqui eu posso usar um pincelzinho assim ó menor matifiquei e pronto pincéis chanfrados os pincéis chanfrados são super coringas porque eles servem para várias coisas o mais tradicional o pequenininho ele serve por exemplo para desenhar a sobrancelha ele serve para delinear aplicar embaixo dos olhos você pode fazer também um cut crease marcando o seu côncavo com o pincel chanfrado você pode fazer várias coisas com o pincel chanfrado os pincéis chanfrados mais gordões vão servir para aplicar sombra fazendo aquele vezinho no canto do olho também servem para iluminar abaixo da sobrancelha mas eles são os pincéis mais gordinhos então eles vão aplicar a sombra esfumando e não tanto concentrando a cor esses pincéis de pontinha fininha também servem para fazer delineados o certo de usar esse pincel é deitadinho assim porque você atinge uma área maior e consegue ter mais precisão se você usar assim só a ponta para delinear você vai tremer e o seu delineado não vai ficar legal para quem está começando realmente o chanfrado é mais fácil de usar mas não tenha preconceito com esse pincelzinho que vem nos kits básicos porque eles são muito bons pincéis de côncavo e de esfumar esses pincéis dependem muito também da densidade e tamanho deles como escolher? um pincel assim mais gordão vai conseguir fazer uma transição de cores por exemplo, de forma sensacional esse é um pincel ótimo para isso esse pincel já é um pincel mais denso então você consegue, por exemplo, dar a profundidade do côncavo e também esfumar se você quiser as laterais esse tipo de pincel aqui, ele é menorzinho então ele encaixa perfeitamente no côncavo, olha só no meu côncavo se você tem um côncavo maior, você vai precisar de um pincel maior ou se quiser fazer um detalhe mesmo, vai com esse pincel aqui e ele também é ótimo para fazer cantinho assim, ó um pincel menorzinho vai aplicar mais sombra em áreas mais específicas um mais gordão e um pouquinho mais aberto vai aplicar em uma área um pouco maior e esfumar mais porque ele é menos denso o pincel lápis, o chamado pincel caneta ele serve para várias coisas inclusive para marcar o côncavo fazer uma linha bem reta no côncavo para esfumar nessa parte de baixo e também para aplicar sombras iluminadoras no cantinho interno pincéis com corte reto para olhos esse pincel é bem curtinho e bem denso então ele aplica bastante cor e de uma forma concentrada eu uso bastante ele para fazer acabamento aqui embaixo mas eu principalmente uso ele para fazer a minha sobrancelha porque olha só, ele encaixa exatamente no tamanho da minha sobrancelha é o que eu falo para vocês sobre o tamanho encaixa na minha sobrancelha talvez esse pincel não seja maravilhoso para você porque a sua sobrancelha é maior ou menor que a minha já esse aqui, que é mais comprido não dá direito para fazer o que eu quero porque ele é mais molinho, olha só perdas sintéticas então eu prefiro aplicar produtos em creme e na boca como batom esses pequenininhos servem para fazer detalhes esse do meio é mais gordinho então ele vai esfumar mais a cor e os outros dois que são mais densos e concentrados vão aplicar mais quantidade de produto por exemplo, se eu quiser fazer um cantinho interno se eu quiser fazer aqui embaixo se eu quiser fazer um delineado e esse aqui e por fim esse, que é um pincel mais fofinho ele não vai aplicar tanta quantidade de cor e é legal, por exemplo, para fazer transição de cores os pincéis de pálpebra a gente tem que partir exatamente do mesmo princípio, gente claro que um pincel menorzinho como esse é ideal para o meu olho porque eu consigo ter um controle maior sobre a minha pálpebra esse pincel, por exemplo, é um pincel mais denso e mais curto então também é bom para o meu olho esse tipo de pincel aqui que é um pincel mais comprido e não tão denso mas ele tem uma aplicação boa é ideal para uma pálpebra maior ou se eu quiser fazer a pálpebra, por exemplo de uma cor só não fazer um degradê de cores eu posso usar esse aqui também que vai ser mais rápido de espalhar o produto pincéis de lábios pincéis de lábios não tem segredo para ninguém o ideal é que esses pincéis sejam sintéticos porque você vai conseguir aplicar melhor o batom esses pincéis que são de kits de precisão normalmente quem usa mais são os profissionais eles são ótimos para dar acabamentos bem detalhados é bem legal para aplicar, por exemplo, aqui abaixo dos olhos contorno de nariz esse aqui também para corretivo que ele é mais arredondado esses pincéis aqui também são pincéis de acabamento e precisão é perfeito para fazer contorno em creme porque ele tem fibra sintética ele é bem denso e você consegue delimitar bem certinha a área que você quer usar para contornar essa coisa de usar pincel sintético só com produto em creme ou pincel de cerda natural só com produto em pó também pode ser uma regra quebrada eu, por exemplo, uso muito esse pincel de cerdas sintéticas para aplicar pó aqui embaixo olha só tá, mas eu nem quero ter tudo isso de pincel quais são os pincéis que eu realmente tenho que ter? na minha opinião, pincéis para pele deveriam ser um dual fiber um pincel de base que você goste mais um pincel de blush e um pincel de pó para os olhos eu acho indispensável ter dois pincéis aplicadores de sombra eu escolhi um pincel um pouco mais curto e denso a cor intensamente e um mais compridinho e menorzinho que eu vou conseguir aplicar sombra de várias cores se eu quiser fazer cinco cores no olho eu consigo porque ele é pequenininho e também vou conseguir fazer detalhe claro que depois de tudo que a gente falou aqui você tem que escolher um pincel que se adapte para o seu olho para o seu formato para o seu tamanho um pincel de côncavo que eu consiga marcar o côncavo e dar uma esfumada um pincel um pouco menor um pincel de esfumar desses bem gordões porque eu consigo dar um acabamento bem perfeito na maquiagem que isso faz toda a diferença de uma maquiagem profissional para uma maquiagem feita em casa e por último um pincel chanfrado resumindo eu separei esses oito pincéis que eu acho que são super coringas ajuste de acordo com a necessidade de vocês mas isso é o que eu indicaria num bom kit de maquiagem eu já ensinei a fazer um higienizador de pincéis o link está aqui do lado então vai lá assistir porque isso é uma coisa que super funciona no dia a dia principalmente se você for usar de uma pessoa para outra eu super indico isso isso não dispensa a lavagem dos pincéis os nossos pincéis tem que ser lavados com shampoo de bebê ou sabonete neutro nada de ficar colocando milhões de coisas porque isso pode danificar a cerda de seus pincéis tá bom? então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo o próximo vídeo de conteúdo eu vou fazer o vídeo de harmonização de cores na maquiagem eu espero que vocês gostem se vocês gostaram desse vídeo não se esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito seja muito bem-vindo por aqui muitas beijocas e até semana que vem tchau